Batalha de DJs Apoio Sky Vodka No episódio anterior, Bertioga vence a batalha, mas não convence. Tecnicamente falando, eu acho que ele foi melhor. Tecnicamente, ela foi uma péssima DJ. Eu senti que eu perdi o respeito das pessoas aqui dentro. E o sexo que de frágil não tem nada. Porque o machismo tá rolando solto aqui. É evitado por Pitch na hora da batalha. Contra quem você vai doer lá? O Tucho. Pitch e Tucho se enfrentam. E a batalha é numa balada sertaneja. Pra um deles, a batalha termina agora. Quem será? Acho que eu mereço vencer a batalha de hoje porque eu tô, desde o começo, tentando atingir o objetivo do programa. Que é exatamente essa mistura de ritmos. E no set de hoje eu consegui atingir isso. Eu só tô feliz. Um pouco nervoso ainda. Bem ansioso com o resultado. Porque o Tucho também é um grande DJ. Então, se eu perdi ou não, eu tô feliz mesmo em redes. Ali nos toca-discos, no palco, é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, assim. Eu fiquei um pouco, um pouquinho nervoso, assim, na hora. Mas depois fluiu, assim. Isso foi uma experiência única. Se eu sair de lá hoje, eu saí de bem com todos. Com camisade com todos. Creio que todos também gostam de mim. Eu ter chegado até aqui. Pra mim tá sendo, foi uma maravilha. A batalha sertaneja foi um desafio pros nossos DJs. A batalha entre o Tucho e o Pitch foi, assim, eu acho que ninguém ficou com dúvida, né? De que o Tucho foi o vencedor em todos os quesitos. Ele apresentou uma coisa que teve a identidade dele, né? Um DJ mais acostumado com hip hop, com scratch. Mas que super adaptado pro meio sertanejo. Não causou nenhum estranhamento. Pelo contrário, a galera entrou totalmente na vibe do set dele. A batalha foi muito legal, achei muito bacana. Foi uma das batalhas mais emocionantes, assim. O Pitch tocou muito bem, animou, botou a mãozinha pra cima, foi todo estiloso. Ele foi o cara da noite pra mim. Do jeito que ele entrou aqui, do jeito que ele tava lá na balada, ele foi uma pessoa completamente diferente. E os jurados convidados analisaram tudo antes de revelarem seus votos. Os dois foram bem bacanas. O DJ Tucho, ele já entrou no clima da casa. Ele ousou mais, ele misturou mais. DJ Pitch. Primeira música, segunda música, mais ou menos. Na terceira, já começou a deslanchar. Entre o Pitch e o Tucho, hoje meu voto vai pro Tucho. O DJ Tucho. O público também votou em Tucho, decidindo de vez o destino de Pitch na competição. Eu não me vejo como mais forte, nem mais fraco. Eu vejo que eu tô aqui pra aprender e espero superar todos os obstáculos que estejam por vir. Que alívio. Dá uma olhada. Eu acho que qualquer um que não viesse ia ser uma grande perda. Como eu acho que foi uma grande perda, não ter o Pitch na casa. Mas assim é a batalha. O Tucho é do meu grupo, mas eu queria muito que o Pitch tivesse votado pra casa. Ele merecia, sabe? Assim... O Pantanal vai fazer só. Vai, vai fazer, cara. Dá uma dor no coração, né? Pela história do Juscelê, né? Do Pitch. Tipo, ele é um cara batalhador e tal. O Tucho também é batalhador, mas acho que o Juscelê precisava bem mais, né? E o Pitch é aquele cara extremamente simples, humilde, sincero. E aí ele vai deixar a saudade. Já deixou. Eu deixo por ele mais feliz porque você votou. Tomar uma skyzinha de leve. De leve, né? E aí, galera. Boa noite. Parabéns a você que foi o DJ vencedor da batalha. Foi uma disputa sensacional. Essa não é a única boa notícia dessa noite. Chegou a hora de vocês curtirem o momento Sky Vodka. E como a nossa batalha foi ao som do sertanejo, um ritmo que é a cara do Brasil, a Sky Vodka preparou pra vocês a caipirosca. Uma receita que é tradicional, clássica e que todo mundo adora. O parceiro Pitch. Ao Pitch. Foi um parceiraço aqui dentro. Ao Pitch. Ao Pitch, principalmente. Ao Pitch. A saída dele foi difícil pra mim porque ele é a pessoa que eu tinha mais contato aqui dentro da casa. E tipo, ele era o único que não me isolava no canto. Vou fazer uma falta. Eu perdi uma pessoa que eu confiava aqui dentro. Agora não tem mais em quem confiar aqui dentro. Agora eu tô sozinho mesmo. Então é eu e Deus. E prometeu pra mim que eu voltar, tá ligado? E as pessoas estão aqui passando por cima. Por causa de dinheiro. Domingo eu vou pra batalha. Tô vendo aí uns climas entre a Ellen, o Foca, né? O Fênon. De repente, passei na sala, tava os dois discutindo. Ele veio e falou, Japa, a próxima batalha é Trense. Não sei nem de onde ele tirou isso. Aí eu, Trense? Vamos ver você. Eu toco Trense. Aí ele ficou meio assim e saiu. Ele brigou com a Ellen, discutiu lá entre os dois. E me chamou no canto. Acho que ele me chamou meio que pra me tomar partido, né? Sei lá, né? Falei com o Zeu, é, ó, eu acho que ela tá na minha maldade. Eu acho que ela tá de perseguição pra cima de mim. Nas outras vezes perguntaram isso, eu não quis falar. Eu fiquei guardando, eu fui sujeito homem. E eu peguei e falei pro Zeu, eu pensei, poxa, eu vou, 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 vou... Eu vou falar pra ela, né? Eu vou falar na cara dela. Eu peguei e fui, chamei ela, tava eu e ela lá sentado. Eu falei, meu, você tá na maldade comigo, você quer ir pra batalha? Por que você quer ir pra batalha comigo? Eu falei, ó, o que você tá falando? Porque você falou que você ia pôr um decote, uma açaí e você ia ganhar de mim. Aí eu fiquei emputecida. Não sou hipócrita, mano. Puta que me dá mentirosa, mano. Eu vou com raiva, mano. Agora eu tô com raiva, mas é tipo que mais passa, meu. Esse menino tem problema, cara, psicológico. Só pode, porque ele tá muito pra baixo, sabe? Ele tá querendo que eu desista, porque eu sou fraco. Ela tá conseguindo. Eu não tô do lado de ninguém, não tô do lado da Ellen, não tô no lugar dele, porque eu não entendi, eu não sei de nada. Não entendi nada. Aí eu falei, vamos conversar, senta aí, eu não falei nada disso, não sei o que, não sei o que. A gente conversou, discutiu, fechou, acabou o assunto, entendeu? Eu acho que ela só tá fazendo isso daí pra ter uma paz na casa, entendeu? Só pra gente viver em harmonia, todo mundo feliz. Parabéns, meu. Obrigado. Você arrebentou ontem. Gostou? Gostei. Você mostrou um domínio de pista que fazia tempo que eu não via, cara. Bom dia, Zé, bom dia. Bom dia, foi o que eu não... Bom, a gente tá falando, né, sobre todas as habilidades. A gente falou recentemente dessa capacidade de misturar, que você colocou funk, sertanejo, rock'n'roll. Mas a gente, além da técnica e dos recursos, a gente fala muito da performance, da importância de vocês se comunicarem com o público, né, olharem pro público. Além disso, a performance inclui várias outras habilidades que só tornam a apresentação de vocês mais rica. E eu já pensei, bom, já é outro DJ de performance, alguém que é de squash, alguém que é do back-to-back. A gente resolveu trazer um velho conhecido de vocês de volta pra casa, porque a gente sabia que vocês achavam que tinham muita coisa pra aprender com ele. É samurai agora, tem libra, tem sampa. Sansei agora. Por um momento passou o Nino pela cabeça, assim, mas eu falei, não, acho que não, não tem nada a ver, ele já saiu da casa, enfim. Acho que eles ficaram tão felizes quanto eu, porque eu vi o brilho nos olhos de cada um. Ele teve uma humildade tão grande, assim, ao mesmo tempo, poxa, é difícil isso, né, olha, eu sou melhor que vocês, por isso eu tô indo embora. Isso é tão louco, né, e ao mesmo tempo a gente admirou. Eles conversaram comigo e eu entrei no consenso que também seria legal eu sair, pelo menos nesse momento. Vocês sabem o intuito do qual eu entrei aqui, a gente bateu muito papo, né, Zeus? E não foi no intuito de mostrar que eu sou foda, que eu sou o melhor, que eu sou o cara, ou coisa parecida. No intuito de poder me mostrar como DJ, assim, como vocês também, é a mesma coisa. Achei maravilhoso o Nino ter voltado aqui como nosso professor, o workshop foi maravilhoso. Eu achei muito legal, muito legal ele vir e mostrar o lado dele, mostrando o que ele é. Me surpreendeu demais e agora eu entendi o porquê realmente da saída dele do programa. Não tinha, não tem a menor condições, assim, ele é muito bom. Eu nunca tinha visto ele tocando tão de perto, assim, porque eu fiquei babando enquanto ele tocava, assim. Agora eu entendi porque você saiu. Ele não perde a melodia de forma nenhuma, ele consegue, ele fica gostoso de ouvir. E agora eu tenho que aprender a fazer scratch de qualquer jeito. Boa, garoto! Sem gado, sem gado, sem gado. Eu não estudo performance, eu não fico trancado dentro do quarto estudando. Scratch não sei o que, Scratch canguru, Scratch não sei o que lá mais. Vamos lá, baby. Transforme. Crab. Esse é o mais, o mais incrível, cara. Tem um kickflare. Dois kickflare. E três kickflare, que é um pouco difícil, na verdade. Não sei o que lá, gente. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai fazer com que eles repensem, se de repente alguém tem um vício só de achar que tocar a música é legal, eu acho que depois do que eles viram hoje vai estimular eles a fazerem coisas mais diferentes dentro do set. Para vocês prestarem bastante atenção nessa aula, já que todo mundo gostou bastante, e nessa última, principalmente, porque a prova de amanhã, gente, tem a ver com o Scratch. Assim, eu não imaginei que eu precisasse aprender a fazer Scratch, porque no segmento que eu tenho como DJ, eu não preciso fazer o Scratch. Realmente tem essa coisa do tipo, não sei se eu quero te mostrar isso, porque você pode usar isso contra mim lá na frente. Então, acho que é do melhor interesse de cada um guardar as armas. A gente acordou, já desceu, eu estava ouvindo um hip-hop underground de Jane A, que veio aí fazer uma visita pra gente. Primeira coisa que eu tenho que te dizer é que ele é o juiz da prova de hoje, então preparem-se. Gente, vocês treinaram? Não dá pra aprender de um dia pro outro. Uma dica, numa coisa de feeling pra pista, você tem que ter para Scratch também. Então é isso, vamos pra nossa prova? Antes de explicar a dinâmica da prova de Scratch que vocês vão fazer agora, eu vou chamar os técnicos de vocês. Maestro Billy e Camilo Rocha, por favor, juntem-se às suas equipes. Bom, como a sua equipe tem um membro a menos, você pode escolher quem da equipe do Camilo Rocha não vai participar dessa prova. Acho que o Tuxo. Tuxo, por favor, venha pro lado de cá. Você tá lá, Tuxo. Ontem passei a noite toda treinando Scratch, achando que ia pra batalha, só que a primeira coisa que o Billy me fez foi me vetar. A prova vai seguir o esquema da Batalha Suprema do GMC. Vocês têm 30 segundos, cada um, pra duelar. Um começa, o outro dá resposta, réplica, tréplica. A primeira dupla a duelar, Bertioga, Renata. Hold it, freeze, now! Eu me diverti, eu tava lá me divertindo, fazendo o que eu treinei ontem. Deu pra chegar em algum lugar. É muito complexo ter que usar os dois ouvidos, os dois braços ao mesmo tempo. Mas foi engraçado, valeu a pena. Bom, e o resultado da partida, nosso juiz? Pra mim, quem ganhou foi esse toca-disque aqui. Bertioga, então um ponto aqui pra equipe do Maestro Billy. Você também tá de parabéns, tá? Ela não desculpou mesmo, de verdade. Ela chegou nesse dia de madrugada, ela chegou e pediu desculpa novamente. E eu desculpei. Eu não guardo rancor. Desde que eu cheguei na casa, eu tenho tocado outros estilos. Eu saí do eletrônico. É difícil, mas eu tô confiando. E aí, nosso juiz? Aí, ele ganhou. Tem uma história em BH que fala que DJ Z eu não toca, DJ Z eu dá show. E eu peguei um cara, que é o Duque, já tinha essa história de lá atrás, já de ter estudado Scratch. Tem que ver, vai fazer os negócios bonitinhos. Ele é uma pessoa muito competitiva, né? Então, eu falei, cara, eu vou tomar um ralo. Sua cara de que essa tá difícil. Isso aqui foi legal. Parabéns. Valeu, valeu. Temos um vencedor? Temos. Vencedor é... É do mundo. É do mundo. A equipe vencedora da prova é a equipe do Billy, quarta vitória. Mas vitória e prova, né? É, então. Vitória e prova, exatamente. Foi o que o Camilo falou. Também, não basta ganhar a prova, tem que ganhar a batalha. Então, antes de falar sobre a próxima batalha, eu vou chamar de volta a Tuxo. A balada é rock. Billy, como a sua equipe foi a vencedora, você vai escolher quem duela da sua equipe e da outra. Combinado dentro da equipe, quem vai é o Fennel. Quem vai da equipe de lá é a Ellen. E acho que foi uma boa escolha eu contra ela. Quem sai dos dois que vence o melhor. Eles tiveram uma rixa, até quando eles brigaram, o Foca falou que queria batalhar com ela. Foi uma briga exatamente por causa disso, que ela era mulher, não sei o quê. E ficou essa rixa no ar, assim. Povulho! Há mais de 25 anos, o mundo ouvia pela primeira vez um dos melhores casamentos entre rap e o rock, através das mãos do Rome de MC. Com a versão da música Walk This Way, do Aerosmith. O mix Sky Vodka dessa batalha é baseado nessa parceria de sucesso. Vocês tocarão set-list de rock e deverão adicionar uma batida rap a uma música desse estilo clássico. Uma missão nada impossível para um top DJ Sky Vodka. Boa sorte. Meu grupo tem tudo para levar mais uma batalha. Eu super confio no taco da Ellen, vou orientar mais nesse sentido do repertório. Vamos escolher uma coisa que faça esse sentido, uma sequência, e possa fazer umas mixagens legais. A batalha tem um diferencial muito estranho para os dois, que é o rock. Vai ser uma batalha bem difícil para ele. Eu acho que a estratégia aqui é mostrar para o Phenom várias vertentes do rock e as que se encaixam mais. Eu acho que a Ellen é mais segura, é mais preparada. Ela está com mais vontade de estar aqui, ela quer mais, vencer. É a batalha anunciada, então vai ser pesado, vai sair fogo. Hoje eu não dormi bem, assim, eu estou muito, estou um pouco tensa. Estou me sentindo bem, por incrível que pareça, né? Eu já estava querendo isso que acontecesse. Sinceramente, se eu perder, eu vou ficar muito, muito triste, vou ficar com saudade do pessoal. Valeu, casa! Vou voltar pra cá, né? Eu não tenho medo da Ellen, não. É um negócio meio que, pra mim, pessoal, agora essa batalha. Eu quero ela e quero o Zéu numa próxima se eu voltar. Oi, oi, oi. Oi, oi. Olá, galera, boa noite. Bem-vindos a mais uma Batalha de DJ, que hoje toma palco aqui no Madame, em São Paulo. Nós temos dois combatentes de peso pra essa noite. De um lado, a DJ Ellen, do outro, o DJ Phenom. Esses DJs vão batalhar por 10 minutos, cada um vai apresentar um set de rock de 10 minutos em sequência, sendo que, nesse set, eles têm que colocar uma batida de hip-hop. Depois da apresentação dos dois DJs, eu peço que vocês vão votar naquele equipamento aqui na pista pra dizer qual deles vocês preferiram. Além do voto da pista, nós contamos com o nosso júri técnico. De um lado, o DJ residente aqui do Madame, Jé. E do outro, o nosso convidado fantasma, que se apresenta na sequência com o live. Além do nosso júri convidado, nós temos aqui presentes os dois técnicos de cada uma das equipes, Maestro Billy e Camilo Rocha. Eu montei uma base de hip-hop, com os rock, com qualquer um pouco de grunge, um pouco de gótico, um pouco de indie, um pouco de clássico. Eu não sou hipócrita, mano. Eu vou raiva. É que eu não quero dizer isso, porque eu sou frata. Fiz um set lá, muito difícil lá, pelo repertório, que nem fui eu que escolhi. Fui os meninos da minha equipe. É difícil, é difícil. É pressão, é pressão. Mas tem que sair. Você pode errar primeiro. As outras, você não pode mais errar. Mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Vou vencer pelo grupo, né? Trazer essa vitória para o nosso grupo. Dez minutos, né? Valeu, Phenom! Nem que eu perca, mas eu quero passar, voltar para casa ou não voltar para casa, pelo meu desempenho. Ela botou um repertório que não estava tão coerente uma coisa com a outra, assim. Mais difícil de mixar. Deu super errado. Não, não, ficou ruim. Mas foi. Sambou, um milhão de tempo, foi a pessoa que sacasse. Minha carta na manga vai ser esse Mix Sky aí. Eu peguei, tipo, uma base de rock'n'roll com vários vocais de rock'n'roll em cima. E eu jogo uma base pura do hip-hop. Eu acho que ela é um estilo de nervosismo, com despreparo, com estar fora do estilo que está acostumado a tocar. Então, eu acho que ela podia ter escutado um pouco mais alguns conselhos do tio, o técnico aqui. Aê! Aê! Um repertório bacanérrimo. A pista dançou. Se ela tivesse continuado... O que arrebentou ela foi o lance dela querer tocar com o vinil. Com o modo vinil, né? Ela que quis isso. Ela que quis. Quem será o vencedor dessa batalha de DJ? Será o DJ Ellen? Será o DJ Phenom? Isso você descobre no próximo episódio. A gente se despede por aqui, mas a festa não para. Agora é a hora do live do nosso convidado, Fantasma. Eu já comecei a tocar meio tensa já, cara. E eu só ria com o pessoal, assim... Acho que eu sorri mais do que eu toquei, na verdade. Então, se eu não ganhar essa batalha, eu vou sair de cabeça erguida. Tô com a saudade da minha grande noiva, que está lá fora. E pra mim, esses dias na casa foi muito bom. Eu aprendi muita coisa, tanto como DJ, como pessoa, assim. Eu só vim pra mesmo a experiência, a lição de vida, a experiência aprendizado. Batalha de DJs. Apoio Sky Vodka. Apoio Sky Vodka.